Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Real World na DLC da Realeza e na base das crianças despreparadas, né? E despreparado, na verdade, tô eu nesse jogo aqui, né mano? Nossa, que eu dou uns vacilos que, mano, pra mim, só pra corrigir aqui, eu tô gravando os dois episódios seguintes, então eu não tive tempo de ter o feedback da galera a respeito desse episódio passado. Só que aqui, na verdade, na área da fabricação aqui, a maneira que o Felipe faz é a maneira correta. Por quê? Porque isso aqui não é pra fazer, pra fabricar, pra iniciar a fabricação, isso aqui é pra parar a fabricação, isso aqui ele vai fabricar até ter X. Então é o contrário, isso aqui é pra parar, então o correto é de 60 a 100, ou de 50 a 100, de 55 a 100, tanto faz. O correto é o contrário, isso aqui ele vai continuar fazendo até que atinja esse quesito aqui, ó. Tá? Então a minha cabeça grande, né, eu achei que ele ia iniciar a fabricação quando chegasse a 60%, mas não, ele vai fazer até ter X, tá? O jogo tá mostrando aqui, ó, e eu interpretei da minha forma, mas não é, tá? É dessa forma aqui, ó, essa forma é a correta, você coloca dos pontos de vida que você quer máximo até os pontos de vida que você quer mínimo. E aí ele vai parar quando chegar nessa faixa aqui, ó. Se ele tiver duas peças nessa faixa aqui, aí ele vai parar, tá? Quando não tiver duas peças nessa faixa, ele vai continuar. Então eu tô com 14 casacos porque eu achei que ele ia começar com 60%, mas não, ele para no 60%. Então enquanto os 14 casacos não chegassem a 60%, ele não ia parar. Ou enquanto eu não tivesse dois casacos a 60%, na verdade, né, ele não ia parar. Então eu tenho que inverter isso aqui, vivendo e aprendendo, né? Pelo menos eu consegui ver a tempo de deixar rolar uma coisa pior, né? Aqui. E aqui. Detalhes. Certo. Certo, aqui tá tudo certo. Agora beleza, agora tá tudo certo. Ok. Vamos soltar a pausa aqui, vamos deixar rolar. Vamos acelerar, porque a base ainda tô me lambendo das feridas do episódio passado. Queria que a Jana desse uma... Eu não tenho madeira. Preciso de mais armas. Preciso de mais armas, preciso de... Cortar plantas, não. Cortar árvores. Cortar umas árvores aqui nessa área aqui, que tem bastante. Eu estou no verão. Uma onda de calor agora ia acabar... Hum, tem que terminar isso aqui, mano. O que eu preciso pra terminar isso aqui? Ladrilho de mármore. Putz. Peraí, deixa eu botar aqui pra... Fazer mármore nessa aqui também. Fazer bloco de mármore. Sempre. Ok. No de cima também já tá configurado, né? Caramba, viu, mano? Bom, beleza. Vamos lá. Vamos começar a fazer esses blocos de mármore aí, pra ver se eu consigo terminar essa escultura aqui. Talvez... Como é que tá essa missão aqui? Eu não consigo ver a missão? Abrir missão. Dois dias eu tenho pra terminar. Será que dá tempo? Acho que dá, né? Acho que dá, sim. Ó, já não fiz o telhado já. Só falta o chão. Aqui é de mármore. Aí, tá fazendo já. Conforme vai produzindo os blocos, ela vai fazendo aqui. Caramba, quase que eu deixei passar essa quest aí. Kit. O que que kit tem de bom? 15 de intelectual e não faz mais nada, né? Ah, é pra lá a tranqueira. É, precisou. Vou terminar essa pesquisa aí da eletricidade. Ninguém tá trabalhando pra fazer os blocos? Ou acabou os blocos de mármore? Eita, um porquinho da Índia louco. Uh, que medo. Socorro. Morreu. Já não, você podia... Caramba, que demora. A questão ainda... Eu não tenho, acho que, mais muito bloco de mármore aqui em volta. Calcário. Calcário. Mármore. Deixa eu ver quanto tem de mármore aqui em volta. Ah, tem bastante, mano. Tá de sacanagem comigo, né? Olha o tanto que ainda tem. Aí, agora tá configuradinha aqui a roupa. O Alexandre tá fazendo o que falta. Que são as calças. Depois ele vai fabricar as camisetas de botão. Deixa eu ver que ainda tá com veste tribal. Jefferson, beleza. Jefferson, beleza. Jana, beleza. Beleza. Calça, 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 calça. 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 E calça. Beleza. Agora sim. Estou trabalhando ali. O Alexandre já deve estar finalizando o que tem pra finalizar. E eu acho que o Eto... O Elos era pra fazer trabalho de arte? É, ele também faz, mas ele tem oito pontos. Ah, deixa. Ele pode intercalar com a enguia. Deixa os dois intercalar. Os dois são bons. Acho que eu já tenho umas esculturas prontas aqui. São de madeira. Eita, grupo caçador de humano. Vamos colocar no quarto da Jana. Melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada, né? Pelo menos dá um bônusinho. Acho que dá uns 500 de beleza uma dessa daqui de madeira. Deve dar uns 500 de beleza, mais ou menos. Quanto melhor o material, melhor a escultura, né? E quanto melhor o cara que tá fazendo, melhor vai ser o resultado. O quarto do Alexandre tá zoado, hein, mano? Isso é mó tempão já que ele tá nessa aí. Vamos ver o que que tá vindo lá. Uh, rapaz! Esse bicho é forte. 24 IAC. Tá prontas as armadilhas? Pelo menos, né? Deixa a galera descansar mais um pouco. Eu queria muito que eles se separassem, mas pelo visto eles não vão. Eu vou... Eu tenho que tirar pelo menos alguém do quarto pra eles descerem. Aí, pra eles começarem a descer. Esse bicho é forte, mano. Isso aqui vai dar zica. Vamos lá, vamos lá. Agora que começou, não pode mais parar, não. Só o tiro no peito do vagabundo. Caramba, eles estão bons de mira. O problema é que depois de um grupo desse aqui, o problema é... Ih, caramba, não para mais. Fizeram filho indiana pra morrer. Manda, manda. É, deu pra controlar legal porque, né? Eles fizeram uma filha indiana. Porque se vem tudo de uma vez... Olha lá como é que eles estão vindo. É bom que treina a pontaria dos meus... Dos meus personagens. Estão precisando treinar. Ó, o Jeff tá com 11 de atirar. A Jana tá com 10. Caroline tá com 9. Ieda tá com 11. O Alexandre tá com 12. Em guia, 9. Ken tá 7. Elono, 7. Truta, 3. Ok, né, mano? Fez um arrebento aí. Risco de colapso grave. Jana, Truta e em guia. Eu mandei instalar já essas peças todas, né? Já eles vão instalar. Falta algodão. Tem que esperar nascer o algodão pra... Fabricação de dorgas ali. Fabricação de roupa. Ah, acabou o prazo do monumento, mano. Que droga. Porcaria. Faltou bloco de mármore. Pra desremover isso aqui agora. Vou remover o teto primeiro. Pra não fazer igual eu fiz na outra série. Que eu fui desmontar e caiu o telhado na cabeça. Vou remover esse telhado aqui. Que sacanagem, mano. Que sacanagem. Eu tava focado nesse aí, esses tumbo aí, mano. Não vou tentar pegar, né? Ou vou. Acho que eu vou criar uma área aqui pra... Porque o feno tá começando a ficar no chão. Acho que eu vou criar uma área aqui pra pôr o feno no chão. Daqui até aqui. Não, mano. Não era pra... O bicho é rápido, viu? Caramba! Vou deixar aberto ali. Vou fazer uma portinha aqui nessa área. Eu vou colocar o feno aqui dentro. Ok, né? Fazer o quê? Eu tava focado nisso, hein? Quanto deu de beleza isso aqui. 542. Ah! Terminou a pesquisa da eletricidade. Até que enfim. Bateria de pesquisa. A próxima pesquisa é baterias. Pesquisa. Ok, vamos lá. Agora nós entramos na era da eletricidade. Eu achei que eu ia falar sobre isso só no próximo episódio. Mas não, né? Eu tô na metade desse episódio aqui ainda. Vamos lá. Depois que a gente pesquisa a eletricidade, libera essa aba energia aqui com alguns... Alguns equipamentos pra eletricidade. Fora outros de mobília, né? Segurança nada. Pisos nada. Diversos também não libera nada. Agora eu tenho mesa de poker e mesa de bilhar pra pôr na sala de... Só que eu preciso de pano, né? Já já eu vou ter. Eu faço lá mais decoração. Mais decoração, não. Mais itens de diversão aqui. E temperatura libera o aquecedor. Quando faz a pesquisa da eletricidade. O refrigerador só libera quando eu pesquisar ar-condicionado. Tá? Bom, vamos lá. Onde eu poderia colocar as turbinas? Desse lado aqui eu não sei se é uma boa ideia porque tá muito próximo do canto do mapa. Provavelmente o melhor ponto pra eu colocar as turbinas seria nessa área aqui, ó. Deixa eu ver se ela removeu o telhado. Removeu. Vamos dar uma ordem aqui de desconstrução de tudo. E uma ordem de retirada de piso. De tudo. Beleza. Vamos acelerar aqui. Dá um tempinho que aí a gente entra aqui na eletricidade já já. Ah, peraí. Bom, a Jana ainda tá removendo ali os ladrilhos ali, né? Devagarzinho ela chega lá. Eles terminaram aqui a construção aqui dessa área aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui uma ordem. Uma zona, na verdade. De estoque. Onde eu só vou permitir feno só aqui dentro. Estoque. Proibir tudo. Vegetariano. É vegetariano ou é produto animal? Arroz, baga, fruto. Não, não é aqui. Não é aqui. É aqui feno. É separado feno. Feno e ração. Pronto, vou deixar aqui. Trouxe o mosto pra cá, mano. Aí, beleza. Vai ser uma área de armazenagem só de feno aqui. Em prioridade crítica. Podia pôr normal também. Eu tiro o feno daqui agora. Como aqui tá prioridade normal, então eles vão acabar trazendo feno pra cá se não tiver mais espaço lá. Então eu vou até deixar. Vou até permitir isso aí. Vou acelerar aqui. Enquanto isso, vamos deixar a Jana limpando ali aquela área pra ver se a gente faz uma turbininha, pelo menos nesse episódio aqui. Bom, a Jana terminou aqui de desconstruir tudo. Pesquisas foram realizadas, né? Então terminou aqui a pesquisa da bateria, da porta automática, do ar-condicionado e agora eu tô fazendo a pesquisa da hidroponia pra depois ir pra usinagem. Tá? Então agora, de fato, a gente já pode ter eletricidade na base. Então vamos começar por aqui. Eu vou aproveitar essa área aqui que ela tá meio que protegida e vamos inserir aqui algumas turbinas, tá? Não tem só a turbina pra gerar energia, tá? A gente tem a turbina, tem o gerador a lenha e o gerador a combustível químico, que depois a gente entra nele. Mas o ideal mesmo é que você pesquise a eletricidade e na sequência já pesquise as baterias mesmo, tá? Não deixa pra fazer depois, não. Vamos colocar aqui um aqui. Qual que é a distância? E colocar um de frente pro outro. Colocar pelo menos duas turbinas. E assim. Tá? Esse espaço aqui, você pode colocar painéis solares aqui dentro, pode colocar coisas baixas aqui dentro. Chegou visitante? Eu nem vi quem era. Deixa eu acelerar aqui. Pera que não veio nenhum ataque agora, que agora eu tô concentrado aqui nas turbinas. Deixa eu ver, vamos... Eu vou isolar essa parte aqui, eu vou colocar telhado aqui, que aí eu vou entrar com os fios por aqui. Como aqui a maior parte já tem telhado... Zona, área, telhado. Tem que evitar que os cabos... É... Passem por local que não tem telhado, tá? Porque eles... Não, eles dão um curto-circuito. Vou fechar tudo isso aqui. É, vai acabar cobrindo aqui o... Ignora essa área aqui. Aí, beleza. Aí, ok. Opa, comerciante de produtos. Beleza, dependendo do que eles tiverem, eu vou conseguir fazer uma grana boa, porque eu fiz um monte de roupa à toa, né? E roupa geralmente vale muito dinheiro, roupa. Calamante psíquico masculino. Ok, vai lá, Alexandre. Alexandre não, Jefferson. Mete um social pra cima do cara. Negociar. Vamos ver o que esse cara tem. Os múfalos... A minha múfalo tá prenha, tá? Ela tá prenha. Ela tá com 14 dias aí já. Tá mais da metade já da... Não, tá na metade, né? Da gravidez dela aí. Beleza. Carne humana eles compram, hein? Essa aí é outra série. Essa é outra série. Temos 1.913 bagas. É baga pra caramba. Vou acabar vendendo. Esse cara só tem 910 de dinheiro. Mas eu vou... Comprar o combustível. É bom. Vou comprar o combustível. Vou comprar a neutroamina, que eu tô sem. Ó, já deu menos 1.194 aqui. Mesmo eu vendendo todas as bagas. Vou vender essas geléia de inseto também. Eu tenho bastante comida. O que mais? Componente não. Eu poderia comprar... Eu vou usar bastante componente daqui pra frente. Então vou comprar esses componentes. Pano não. Pano eu tô fabricando já, né? Então ele tá comprando também. Vamos lá. Lã de bisão não vou vender. As lãs e os coros eu não vou vender. Porque eu vou começar a fazer roupa agora, né? Então vamos direto pras roupas ali embaixo. Pra ver se a gente abate esse valor aqui. Camisa. Vende, vende, vende. Vende o casaco. Vende a veste tribal. O que mais? Vende esse casaco aqui. Vende, vende. Pode vender isso aqui. Tem um cinto de bomba de fumaça. Camisa de botão de pele de pantera. Excelente. É o que ele tá vendendo. Ó, agora é os casacos que eu fiz à toa. Olha o tanto de dinheiro que tá valendo isso aqui. Vende. Vende, vende. Tá vendo? Dá pra você fazer muito negócio. Fazendo roupa e comprando as coisas que os caras vêm oferecer. Ó, eu tenho uma escultura das grandes que eu tô fazendo que vale 446, ó. Vou vender também. Vou vender. Depois faz outra. É de madeira. Madeira é recurso infinito nesse mapa aqui. Ó, tem os colchonetes que eu fiz, que estão excelentes. Eu vou vender só esse pobre aqui. Tá vendendo uma poltrona de pelo? Não. Beleza. E aí eu posso comprar dele o capacete. Posso comprar armadura de placa de madeira. Não, de madeira não. De madeira eu posso fazer, pô. Tem um manto real aqui. 135. Que não interessa pra mim no momento. É, eu posso vender minhas drogas, né? Vamos tomar todo o dinheiro desse cara. Vender o baseado de fumo também. Depois eu faço mais. E o aço. Posso comprar aço. Vou precisar de bastante aço. Mas aqui no mapa eu consigo retirar. Depois de toda essa negociação aqui, eu ainda saio no lucro ainda. Finalizando essa negociação aqui, eu ainda saio no lucro de 684. Ok, pra mim tá satisfatório. Eu vou vender todas as bagas mesmo, tá? Eu tenho muita disponível. Confirma. Ó, agora eu tenho bastante, pra produzir bastante medicamento. Agora eu posso fazer o gerador que eu falei pra vocês. Que eu não tinha ainda o combustível. Mas agora eu tenho. Então eu posso também aqui, ir aqui na parte de energia. E ainda fazer um gerador a combustível químico. Posso colocar ele aqui dentro, por exemplo. Aqui eu tô com... Tem telhado aqui nessa área aqui, né? Então eu posso usar toda essa área aqui. E talvez usar essa área aqui pra fazer baterias. Fazer uma área de bateria. Aonde? Hum... Expandir aqui. Telhado aqui também, aqui também, aqui também, aqui também, aqui também. Só pra deixar separadinho onde tem telhado e onde não tem. Aí, beleza. Poderia começar a trocar esses bancos. Eu já botei pra transferir pra lá minha área de pesquisa. Ele não tinha arma pra vender, né? Mas vocês viram o tanto de dinheiro que eu consegui fazer com as roupas e as tranqueiras que eu tava acumulando? Tem o 248 de Jade. Ó, a Jana tava fumando um negocinho ali, viu? Peguei você, viu, Jana? Deixa eu ver. Eu tenho bastante coisa aqui fora. Vou fazer a área aqui de energia. E eu preciso começar a levar essa energia pra base. Como aqui vai tá tudo coberto. Energia. Aí você tem que construir o cabo elétrico agora plugado nas... Nas coisas. Então eu tenho que plugar essas duas turbinas aqui. E plugar o gerador ali. Vai ficar tudo no... No sistema só. E aí eu começo a levar a energia pra base. Passo por aqui. Tá, o material não precisa ficar encostado no cabo. Passa a linha reta mesmo. Aí eu consigo fazer isso aqui. Isso aqui. Deixaram um presente ainda pra mim. O que eles deixaram de presente? Uma arma? Olha que chique. Não era pra construir o cabo, não. Lançador incendiário. Perigosa essa arma. Beleza, obrigado. Cabo elétrico. Já construí até ali. Vou construir mais um aqui. Passando pela cozinha. E agora que nós temos eletricidade. Eu já posso começar a refrigerar a comida. Pra comida parar de estragar. E eu parar de ter esse desperdício todo aqui fora. Aqui foi os... Os IAC que morreram. Caramba, esses trumbos não vão embora não? Ah, eu deixei eles... Eles entraram aqui e ficaram presos. Interessante. Tipo da ginásia aqui. Componente e aço, né? Beleza. Vamos aguardar a Jana construir isso aí. A parte ali do maquinário ali. Bom, a Jana já terminou de construir. Aqui agora nós temos duas turbinas de vento. E um gerador químico aqui, né? Combustível químico. Tá? Ele tá com 19 gatos já. De 30, dura 6... Acho que 7 dias. 6 dias e meio. Alguma coisa assim. Dura o... É... O combustível total, né? Os 30 de combustível duram 6 dias e meio. Alguma coisa assim. Tá? E a turbina, ela só funciona quando... É... Tem vento, né? Se tiver alguma coisa no caminho. Igual aqui. Tem o choupo aqui, ó. Tá vendo? Se eu não cortar ele. Ele fica atrapalhando o... A turbina girar. Tá? Se eu não fizer nada aqui, pode crescer árvores aqui. Pode atrapalhar o giro da turbina. Então, você pode construir coisas aqui ou fazer plantações. Que nem eu. Eu vou fazer plantação. Tá? Então, eu vou fazer plantação nessa área aqui. Que aí, com isso, vai plantar e vai ficar sempre baixo aqui. Então, eu vou fazer uma zona de cultivo aqui. E vai pegar até a parte de trás da turbina. Então, nada vai crescer nessas zonas de cultivo aqui. E eu vou plantar aqui. Deixa eu ver. É... Já plantei tudo aqui, né? Acho que talvez eu plante mais algodão. Vou aumentar a minha produção de algodão. Algodão. E algodão. Pronto. Aí, intoxicação alimentar. Beleza. As prateleiras aqui, já já alguém vai mexer. Tem uma prateleirinha aqui que tá com essa arma aqui. Quem pode equipar essa arma? Vamos ver. O Jefferson tá armado. Carolina tá armado. A Jana não tá armada. Vai lá, Jana. Mostra. A Jana vai ficar com a arma nervosa. O que mais eu tenho de arma aqui? Eu já tô pesquisando a usinagem. Já terminei a pesquisa da hidroponia. Já tô pesquisando a usinagem. Depois da pesquisa da usinagem, a gente pode fabricar nossas próprias armas de fogo aí. E saiu mais uma escultura aqui. Vamos instalar ela no hospital, provavelmente. Não, esse quarto eu não tenho ainda. Beleza. Deixa eu ver. A Jana equipou. Ok. Aí, tô produzindo energia aqui agora. Só que eu não tô armazenando. Então, eu tenho uma taxa energética aqui. Tá vendo a potência dela? Atualmente, ela tá produzindo 1574 watts. Essa aqui tá produzindo 1651. E mais 1000 watts aqui. Então, dá 1000, 2700, né? Mais 1700 aqui. Daria 3. Dá o total desse aqui, ó. 4614. Esse aqui é o total que eu tô produzindo, tá? Armazenado, eu não tenho nada. Tá? Então, eu tô produzindo só e tô jogando energia fora. Só que acabou o meu aço, né? Vamos atrás de mais um pouco de aço aqui pra poder continuar fabricando os cabos. Deixa eu acelerar aqui. Aí. Cadê ordens de minerar? Se a gente consegue minerar essa área aqui, talvez. O truto é bom na mineração. Vai, se vira aí, meu filho. Queria que vocês evitassem de usar essa porta aqui. Só, por favor. É um pedido que eu faço. Evitem de usar essa porta. A Ieda tá com lombriga? É, tá com lombriga. Todo mundo tá tomando penoxilina já. Na política de drogas, né? Eu tenho mais 55 fabricado aqui já, então tá tranquilo. E esse daqui vai pra lá. Ok. Essa prateleira alguém vai movimentar depois. E por que que não tá trazendo vegetais pra essas prateleiras? Bagas. Ah, tá. Porque a prioridade aqui é mais alta. Vou excluir isso aqui. E excluir isso aqui. Pronto. Agora eles levam a carne pra cá. Aí, beleza. Então, eu tô pegando mais asso. Por quê? Porque eu preciso fabricar as baterias agora. Só que eu não sei ainda onde eu coloco as baterias. Acho que eu vou fazer uma área aqui mesmo, aqui nesse meio aqui, ó. De baterias. Vou fazer pelo menos umas quatro. Tem que ter uma sobrinha aí de energética. Energia. Vou fazer as baterias aqui. Uma, duas, três, quatro. Vai pra começar. Eu poderia deixar elas um pouco mais distantes uma da outra. Mas caso dê um curto aí, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que não. Acho que aqui tá de boa do jeito que tá. Tá. E agora a gente vai ter energia e vai ter energia armazenada. Ó, os cabos que eu passei já estão sendo construídos. Olha lá. Vai ser construídos. Acho que aqui eu não passei até lá embaixo, né? Seria interessante levar os cabos. Passar pelo meio da área do trono aqui. Até aqui, ó. Missão falhou. Destruiu o acampamento. Não ia fazer mesmo. Ok. Beleza. Eu vou aproveitar. Eles estão pegando o aço ali ainda. Ó, tem bastante aço aqui, ó. Ainda. Mas cuidado pra não desabar na sua cabeça, tá? Caiu um meteoro de plástico e aço aqui, ó. Caiu bem em cima do meu muro. Arregaçou meu muro, ó. Perdeu 400 de vida o muro. E perdi o plástico e aço dessa área aqui, né? Depois eu vou minerar esse plástico e aço aqui. Falei usinar porque eu tô fazendo a peça da usinagem. Eu não queria já começar a construir as coisas, mas como a gente ainda tem um tempinho disponível... Eu vou aproveitar e vou passar os cabos aqui e vou começar a fazer a parte da iluminação aqui na mobília com a função alimentar do truta. Na mobília, essa daqui é a luminária de parede. Eu gosto de usar essa luminária aqui porque essa lâmpada aqui de chão aqui, eu acho ela muito zoada. Então eu vou usar essa lumináriazinha de parede. Uma aqui e uma aqui. Uma aqui e uma aqui. Do lado das portas, mais uma aqui. No meio. Uma em cima de cada cama. Papel iluminado, legal. Uma aqui. Mais uma aqui, mais uma aqui. Iluminar os ambientes. Iluminar os ambientes de trabalho. Aqui. Vai aço, viu? Iluminar a cadeia. Aí eu posso tirar as tochas, vai diminuir a temperatura também. Iluminar o local de armazenamento. É outra realidade. Quando você entra na eletricidade no jogo, você entra em outra realidade. Tem o jogo antes da eletricidade e o jogo depois da eletricidade. Uma aqui. Uma aqui. Talvez mais uma aqui. Não esquece que gasta eletricidade, tá? Então não vou ficar abusando muito, não. Ok. E a sala do trono? Pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto, assim. Talvez uma aqui, né? Bom, a Jana terminou uma das baterias. Tecnicamente já deveria estar carregando se tivesse construído as outras duas que estão aqui. Porque não tem conexão de eletricidade entre o gerador e as baterias. Então se eu clicar na aba de construção aqui, energia, tá vendo? Se eu ficar na aba de energia, talvez não tem conexão aqui. Eu tô desconectado. Então ela tem que primeiro... Eu acho que ela tá fugindo. Prioriza e prioriza essas duas baterias aqui, Jana. Pra gente poder ter... Carregar essas baterias logo. Nossa, ela constrói muito rápido. Aí, ok. Agora a gente começa a armazenar carga nas baterias, ó. Então aqui é a taxa de produção, 3.400 e poucos watts. E ali do lado é a minha taxa armazenada, tá? As baterias, elas têm uma eficiência de 50%, ou seja, tudo que a gente produz de energia só vai metade pra bateria, né? Então se, por exemplo, eu tô produzindo 3.000 watts, então na verdade eu só vou armazenar 1.500, tá? Em baterias. Se você produzir energia direto pra utilização, aí você tem eficiência de 100%, tá? Mas se você colocar em baterias, você perde 50% disso. Quando vai pra bateria, tá? Quando vai direto pros equipamentos, não. Eficiência de 100%. Terminou a pesquisa aqui da usinagem. Né? Com a usinagem, libera a mesa de usinagem. Agora a gente pode fabricar nossas próprias armas. Só que a próxima pesquisa agora, seguindo o nosso padrão, seria o cinto de bomba de fumaça, que é 600 a pesquisa. Vamos lá, vamos pesquisar. Eu tenho que passar o laboratório pra cá ainda. Só que eu queria mudar esse piso aqui pra um piso mais... Mais da hora. Deixa eu colocar aqui. Por enquanto eu vou colocar o piso de arenito... De arenito, não. O piso de mármore fino. Nessa área aqui, porque ele não pode ser sujo, né? Quanto mais suja a área de pesquisa, pior é, né? A evolução da pesquisa. Então deixa, mantém sempre limpo. Só que alguém ainda tem que carregar isso aqui pra lá. Tá? E aí, no próximo episódio, a gente entra um pouquinho na área da usinagem, né? Como eu falei, essa série aqui, ela é mais uma pincelada, né? Ela é meio que um tutorial pra quem tá começando, mas ela é mais uma pincelada por cima das coisas, conforme eu vou pesquisando. Eu pesquisei a parte da energia, aí libero aqui. Eu ainda tenho mais um gerador que eu posso colocar ali, que seria o gerador... A lenha, né? Ainda posso colocar mais um aqui pra aumentar ainda mais minha produção. Como eu falei, que é construir tudo, então eu vou construir ele ali. E o interruptor de energia, que usa pra parar a energia, né? Você coloca no cabo e aí você pode desligar ele, tá? Mas não... Esse aqui não tem necessidade, pelo menos por enquanto, tá? Bom, eu vou aproveitar e vou finalizar esse episódio por aqui. Temos energia já confirmada, agora já posso começar a tirar essas tochas, posso começar a iluminar as ruas com as lâmpadas. Tá? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho